Fala, amiciados em perfumes, John Parfumas com vocês aqui agora e hoje a gente vai falar disso aqui, de perfumes árabes, pois é por que está tendo esse boom tão grande aí de perfumes contratipos árabes? lembrando, são perfumes árabes sim, mas são contratipos inspirados em grandes marcas e designers casas de luxo, etc e tudo mais e eles entraram para o Brasil, estão dominando o mercado afinal de contas, vale a pena eu estar investindo nesses perfumes? não vale a pena, eu só vejo resenhistas e influências indicando perfumes árabes para nós agora então eu quero agora destrinchar isso para vocês e falar se realmente vale a pena estar investindo nesses perfumes árabes ou não vale, e por que desse hype tão grande? e uma coisa que eu sei que todo brasileiro sempre faz que é elogiar tudo que vem de fora afinal, tudo que vem de fora é melhor do que é feito aqui dentro? será que sempre é assim? será que essa regra é válida para tudo? enfim, é isso que nós vamos abordar aqui nesse vídeo nesse formato diferente aqui, mais quadradinho, mais formal, falando com você diretamente peço para você deixar já esse like de cara se inscrever no canal se é a primeira vez que está por aqui ou está assistindo nossos vídeos e ainda não se inscreveu eu convido a você a se inscrever saiba que aqui falamos sempre a verdade da perfumaria sem jabá para vocês e falando realmente o que a perfumaria é tá bom? então antes de mais nada, vamos rodar a vinheta aí e vamos lá destrinchar tudo sobre esse hype aí de contratipos árabes aqui no Brasil vamos lá então vamos lá, sem perder tempo aqui para vocês quero fazer um vídeo aqui rápido e mais um vídeo muito bom para vocês aqui com várias opiniões minhas sinceras e verdadeiras tá? a primeira coisa aqui, eu coloquei vários topos até anotei aqui porque é tanta coisa primeiro, o frasco muito diferente, né? essas perfumarias de contratipo árabe tem uns frascos aí totalmente diferentes como você está vendo agora no vídeo aqui comigo, né? são frascos bem bonitos, não vou negar são frascos bem elegantes, né? esse aqui lembra até um pouco do Manceira, né? aquela entrada de nicho frascos bem bonitos, tampas pesadas, maciças frascos robustos os perfumes aí, eu até brinco, né? parece que esses perfumes contratipo árabe lembra até Transformer, né? porque, meu, vai ser robusto para lá o frasco, velho então, vamos lá segundo tópico que eu coloquei aqui investimento pesado, né? os caras têm grana, né, velho? os caras têm grana olha só o que estão fazendo hoje lá na Arábia Saudita com o Neymar, por exemplo, né? então, assim, os caras têm muita grana petróleo pra caramba é uma coisa difícil de acabar então, os caras, pô, vamos investir na perfumaria de contratipo árabe porque é mais fácil, né? terceira coisa o pessoal está pagando influencers pra estar falando sempre bem de perfumes pra vocês, tá? eu vou falar bem de cara aqui, bem reto quem quiser deixar nos comentários alguma opinião aí ou, se você não concorda comigo deixa nos comentários também, não tem problema se você concorda comigo também coloque nos comentários, vamos debater isso aí então, eles pagam os influenciadores para falar sempre bem dos perfumes você acha que quando alguém vai pagar uma pessoa você acha que ela vai falar mal? se ela falar mal, ela não recebe a próxima remessa de perfumes e não recebe o dinheiro que ficou acordado mensalmente quinhentos, seis, quinhentos reais, mil reais, dois mil então, assim, se falar mal, perde o dinheiro e acaba o jabá do rapaz que faz sempre a resinha aí, tá? então, vamos lá a quarto tópico aqui receita de bolo da vovó o que eu quero dizer com receita de bolo da vovó? é muito mais fácil, né gente? copiar perfumes designers com perfumes que fazem sucesso para atingirem a grande massa então, é muito fácil ah, pra que eu vou fazer perfume exclusivo? pra quê? você tá louco? até ter aceitação no mercado até fazer um teste aí nas ruas com o pessoal pra que eu vou gastar dinheiro pra fazer perfumes exclusivos? vamos copiar, vamos copiar é o Blood Chanel que tá em alta vamos fazer o Blood Chambel então, é muito fácil, entendeu? vamos copiar o George Salvage vamos copiar o Creed Aventus então, é muito fácil é receita da bolo da vovó que não tem erro, tá? quinto marketing marketing eu acho que tem a ver também aqui com pagando influencers, né? frascos também mas a gente pode lapidar melhor essa questão aqui do marketing que é o quê? um nome bonito, né? colocando o nome de Woody no frasco mas não tem nada de Woody quantos frascos quantos perfumes eu já comprei achando que era que ia ter Woody dentro chegou aqui e não tinha nada de Woody então, é aquele merchan coloca o nome Woody porque o Woody é o ouro líquido da perfumaria vamos colocar vai fazer sucesso a galera vai querer comprar e não vai ter erro então, é o marketing junto com outros tópicos que eu já falei aqui pra você, tá? colocar o nome de Woody no perfume e no nome de Woody não tem nada até porque como é que vai usar o Woody também aqui no Brasil? fica difícil, né? tá um calor do caramba aqui fora agora aqui tá a 30 e poucos graus como é que dá pra usar perfume com Woody aqui nesse país? não dá não é todo lugar que tem ar-condicionado como aí no Oriente Médio em vários estabelecimentos que por lá é ar-condicionado no tal tá? vamos lá sexto tópico aqui pirâmide olfativa falsa eu não vou nem cortar esse vídeo gente vai ser direto mesmo porque já tá tudo aqui na cara do gol então pirâmide olfativa falsa John, como assim, cara? pirâmide olfativa falsa gente, primeiro eles estão comprando um perfume de design da casa Dior ou um perfume de nicho da casa Creed né? então assim eles não podem divulgar né? as notas verdadeiras então se torna uma pirâmide falsa e muitas das vezes você passa algum perfume desse na sua pele você fala nossa, eu tô sentindo uma nota de baunilha com outra nota aqui e tal e aí você olha na pirâmide olfativa a pirâmide olfativa não tem nada disso então a pirâmide olfativa ela só serve pra quê? pra te enganar nossa, olha só que perfumaço esse perfume nossa, eu tenho aqui uma pirâmide maravilhosa agora, eu gostei entendo mais por que que acontece, gente? eles estudam antes de estar fazendo aqui a pirâmide olfativa pra que você aceite já o perfume só pela pirâmide olfativa que tem gente que você que olha aí e cai nessa então esses perfumes de contratipo arbi a pirâmide olfativa é falsa beleza? vamos lá outra aqui tópico 7 pra vocês perfume árabe contratipo é bombástico? perfume árabe de contratipo é bombástico? por que que o pessoal pensa ah, eu quero um perfume árabe porque um perfume árabe é forte é bombástico e tudo mais galera eu já comprei vários além desses três aqui eu já tenho outros é que não dá pra me trazer aqui no vídeo pra vocês mas assim nem todos são bombásticos nem todos são fortes vou te dar um exemplo aqui vou deixar até na tela aí em algum lugar aí pra você ver eu tenho um cliente que comprou comigo o Tom Ford Nero e Portofino que é nosso perfume inspirado no Tom Ford Nero e Portofino feito de maneira artesanal a gente coloca 30% de essência ele fica muito forte perfume 3, 4 borrifadas é o suficiente aí pra ficar 8, 9 horas perfumado e tem um amigo nosso que comprou um perfume né contratipo árabe e o perfume não fixava nem 5 horas né e sendo que ele pagou em média de 220 a 260 reais quanto que em média um perfume contratipo árabe hoje no mercado tá em torno de 220 reais a 350 reais tá qualquer contratipo ah olha gostei eu gosto de perfume contratipo árabe porque o frasco é bonito aí eu tiro foto posto no Instagram é sucesso o pessoal vai achar que é importado vai achar que eu tô no luxo galera quantas e quantas vezes as pessoas compram pelo frasco pô o frasco faz a venda faz claro que faz a venda faz parte do que é um conceito de perfumaria mas o mais importante gente é o líquido dentro entendeu por exemplo isso aqui ó barrel caldarraco eu tenho até a resenha aqui no meu canal tá não tem como você utilizar no nosso verão impossível então por exemplo eu jamais eu vou usar isso aqui porque se eu usar isso aqui eu vou me sufocar eu vou me sufocar as pessoas ao meu redor se eu for um restaurante é capaz que eu seja convidado a ser retirado do restaurante então como eu não quero passar por esses perrengues não quero passar por essa vergonha alheia entendeu eu não vou usar esse perfume eu vou esperar pausar no ano que vem esse ano de 2023 é um ano de el ninho é um ano muito quente já falei isso em um vídeo anterior aí atrás é um ano muito muito quente tá uma coisa assim absurda tá então é deixo aqui pra vocês se vale a pena ou não vale né quem nunca sabe a gente faz nossos contratipos aqui inspirados em grandes marcas né temos perfume de nicho perfume de design perfume descontinuados como o Jope Night Fight fazemos em concentração 30% de essência qual que é o nosso diferencial a gente tira o excesso de álcool coloca uma qualidade de água muito aprimorada muito top fazemos essa mistura hidroalcoólica no perfume entregamos pra você um perfume com mais naturalidade um perfume com mais projeção com mais fixação e com cheiro mais agradável ao seu nariz não aquele cheiro que vai te agredir porque tem um monte de aditivo tem um monte de álcool e o preço que nós fazemos aqui em média dos nossos perfumes é em média de 100 reais temos nossos perfumes exclusivos masculino e feminino mas os nossos contratipos estão em média de 100 reais os perfumes são recravados são tudo bonitinho por que que nós não fazemos tão sucesso aí como esses perfumes contratipos álcool primeiro que a gente não tá pagando influência nenhum como eu falei pra vocês tá a gente não paga influência nenhum e outra aqui na perfumaria nacional gente infelizmente é um comendo o outro desculpa o palavreado mas é literalmente isso não existe uma aliança entre os youtubers influências de perfumes não existe uma aliança e muito pelo contrário existe uma panela uma turminha que pra você fazer parte daquela turminha daquele mainstream todo você tem que ficar adolando algum passar açúcar em outro e tudo mais nós não fazemos esse tipo de trabalho por aqui tá eu estou aqui não sou metido sou uma pessoa que trabalha demais sou uma pessoa muito educada conversa com todo mundo que se aproxima de mim mas sabe o que acontece eu já tentei me aproximar de youtubers famosos e muitos deles me ignoraram muitos deles me ignoraram e quando quiseram se aproximar de mim quiseram na verdade se ganhar alguma coisa em cima de mim quando por exemplo a gente falou aqui que tem um cara aqui no Brasil que dá golpe que ele é influência de perfumes ele dá golpe até hoje um cara que está com 7, 8 mil inscritos no canal dele aí eu não vou citar nomes mas é um cara que dá golpe até hoje na galera e aí a gente fez um podcast com um amigo meu aqui que ele caiu num golpe desse cara e tudo mais e vieram atrás de nós para poder fazer uma live no Instagram e tudo mais então assim há um interesse e não uma amizade mútua algo sincero e tudo mais mas tudo bem galera aqui no Brasil tem muitos perfumes contra tipos perfumes nacionais e muita coisa boa talvez é só você lapidar só você lapidar prestar atenção em quem vocês estão seguindo e acompanhando nas redes sociais e bom é isso queria trocar uma ideia com vocês não vou estender mais esse vídeo acho que é isso aí mesmo tá bom se você gostou deixa seu like eu não tenho nada contra contratipos árabes não tenho nada mas eu acho que está entrando com muita força no Brasil às vezes você só está falando de contratipos árabes está ficando uma coisa chata está chata está na hora de mudar um pouco isso daí então alguém tinha que começar falar um pouquinho aí mal dessas marcas aí gente vamos dar valor a perfumaria nacional vamos dar valor a casa a prata da casa tá os árabes os chineses todo mundo que vem de fora vem aqui pro Brasil e fazem o negócio acontecer por quê? porque a gente não dá valor a nossa terra não dá valor a nossa biodiversidade não dá valor a nossa mão de obra tá vamos parar de dar valor pra esse pessoal que vem de fora vem aqui faz carnaval faz rodeio faz a puta que ele entendeu? então é isso beleza? fico por aqui um grande abraço pra vocês tchau tchau